Olá Zé Olá, tudo bem? Tudo O que é que me dizes se hoje falássemos de cisnes? Olha, vamos falar de uma avezinha de jardim então, não é? Será que é só uma ave de jardim? Essa é a pergunta que não tem uma resposta fácil pelos vistos Bem, começamos por dar um nome como deve ser à espécie Estamos a falar do cisne mudo O cisne mudo que é o siglos olor Que é aquele cisne que, como bem referiste, se vê muitas vezes no jardim Que é uma ave branca, com um longo pescoço e depois com o bico de cor de laranja Eu estou a dizer isto porque há outras espécies de cisnes na Europa Mas este é realmente o mais comum O cisne é uma ave que foi descrita em 1789 Por um ornitólogo chamado de melim Portanto, isto não é original do Linneu Possivelmente na altura não havia na Suécia E que é descrito com o nome Anas Olor Anas Olor Anas que é pato Portanto, isto foi enfiado nos anatídeos E Olor, que é um termo que vem do latim que significa cisne Portanto, isto traduzido à letra é o pato cisne É o que isto significa Claro, depois mais tarde nós já sabemos que estes nomes depois foram alterados E mais tarde é criado, então, o género signos E, ora bem, agora a questão, isto começa logo com esta questão Mas afinal isto é uma ave de jardim ou é uma ave selvagem? Porque é que nós estamos aqui a falar hoje desta espécie? Bom, esta espécie foi uma ave que eu vi quando fui a Inglaterra Eu referi na conversa anterior que na minha viagem de Interrail Em agosto de 88 fui passar os dias em Inglaterra Com o meu tio O meu tio que me ensinou a ver aves e que estava lá de férias Nesse verão E então nós demos lá umas voltas E em Inglaterra é facílimo ver cisnes mútuos Em qualquer lago de qualquer cidade E, portanto, e nós também os vemos às vezes cá em Portugal Em certos parques Mas eles também aparecem, como sabes, de vez em quando aí Nos estuários ou noutros sítios Ora bem, isto levanta aqui uma questão realmente relevante Para entender a situação desta espécie Isto é uma ave selvagem ou não? E para responder a esta questão Nós temos que dizer que ao contrário do que acontece com outras aves Frequentemente chamadas aves exóticas O cisne mútuo não é uma ave exótica É uma ave nativa da Europa E este é um aspecto importante Talvez o mais importante para salientar aqui Para ajudar a esclarecer O cisne mútuo é uma ave nativa da Europa Então qual é a origem dela? Pronto, essa é uma grande questão É que ninguém sabe muito bem Ninguém sabe muito bem Porque eles hoje em dia estão distribuídos por praticamente toda a Europa Toda não Aqui na Península Ibérica quase não há Embora eles estejam expandidos Também não é Enfim, toda aqui não é uma boa descrição Eles distribuem-se essencialmente pela Europa central e do leste Nem há muito a sul Não há na Bacia do Mediterrâneo praticamente E também não há muito a norte É assim nas chamadas latitudes temperadas Agora, o que se sabe? Estas são coisas antigas que remontam à Idade Média E naturalmente as coisas dessa época Praticamente não estão documentadas O que se sabe é que desde a Idade Média Que esta ave era domesticada E repara que também certos patos Como o pato real também são domesticados há muito tempo E existem, continuam a existir Eles eram domesticados desde a Idade Média Entre outros objetivos Para comer Portanto, era uma ave de criação Assim se pode chamar E mais tarde Eles começam a ser também domesticados Com fins ornamentais É aqui que entram as tais aves dos jardins Porque é um bicho bonito Assim, grande Com um grande pescoço E portanto que fica bem nos lagos Que anda assim calmamente Dá assim um talar de paz e tranquilidade E portanto eles começaram a ser domesticados E até para coleções avícolas Portanto há pessoas que fazem Eu conheço criadores de patos De patos e de natídeos em geral E portanto é uma espécie que também Começou a certa altura a ser procurada E portanto ao longo dos últimos Não sei dizer muito bem Mas se calhar 200 anos O que nós tivemos na Europa Foi uma presença crescente De indivíduos domésticos Ou domesticados Mas já existiam os bichos selvagens E hoje em dia O que nós temos É uma mistura de aves domésticas Selvagens E depois uma série delas Que em inglês se chama feral Às vezes é traduzido como feral Embora eu acho que este termo Não existe em português E talvez a melhor tradução para isto É esse lustrado Que são aves que não sendo domésticas Também não são realmente selvagens Andam por ali E se for preciso vêm comer pão Se tu lhes des pão Ou outra coisa qualquer E os guias de campo E outro material que eu consultei Dizem que hoje em dia Na Europa Já não é possível Distinguir o que são Indivíduos selvagens Dos que não são Portanto Não há Já é uma Contezão genética Já está tudo misturado Já está tudo misturado No entanto Apesar disto Feita esta ressalva Nota-se Que no leste da Europa Eles têm um comportamento Mais selvagem Portanto menos Se quiseres menos Dados à presença de pessoas O que sugere Mas está aqui Alguma suposição no meio Que a região nativa Da origem Seria mais para leste E depois eles teriam sido Mais importados Para o Reino Unido Mas isto está tudo Muito mal documentado Mas há uns registros De fósseis Da espécie Pelos vistos Dotados com cerca De 6 mil anos Alguns pela Inglaterra Sim Atenção Eu não estou a dizer Que eles foram introduzidos Nem é claro Que na Europa Haja algum sítio Onde eles foram introduzidos O que se sabe É que eles foram domesticados E portanto Possivelmente Localmente Se terão sido introduzidos Mas ninguém sabe Aliás Eu próprio Eu preparava esta conversa Precisamente Por não ter encontrado Informação clara Fui àquele Que é o maior Fórum de dados europeu Que é o Bird Forum Que é um fórum inglês E coloquei lá a questão A perguntar Se alguém me sabia Esclarecer Qual era a origem Dos cisnes mudos europeus Qual era a área De distribuição original E eu recebi vários contributos Mas nenhum deles Era muito claro Portanto Apontavam para algumas referências Que sugeriam Que isto e aquilo Mas aparentemente Ninguém sabe Ninguém sabe Com exatidão Precisamente Porque este processo De domesticação Já é bastante antigo Portanto Há uma mistura Eles são nativos da Europa Na maior parte da Europa São considerados Uma espécie selvagem Embora sabendo Que há por bem Indivíduos não selvagem Como disse É como o Pato Real O Pato Real em Portugal É selvagem E no entanto Em muitos sítios Tu encontras aves Que embora estando em liberdade Têm um comportamento doméstico E às vezes Os selvagens Misturam-se com eles Portanto Não é muito fácil De distinguir Agora Fora da Europa A situação é diferente Porque eles foram introduzidos Noutros continentes Falámos disto no estranho Malhado O cismo mudo Talvez pelo mesmo motivo Foram introduzidos Por exemplo Na América do Norte Foram introduzidos Desde meados do século XIX Com fins ornamentais Foram introduzidos Nas ilhas Feroé Foram introduzidos No Japão No Japão Na Austrália Na Nova Zelândia Na África do Sul E até em Marrocos Portanto É uma ave bonita Lá está E é introduzida E na América do Norte Isto agora já Constitui um problema De conservação Porque a espécie Já está a expandir Sobretudo na costa leste De forma mais ou menos Descontrolada Apesar de Nesta coisa Dos registros fósseis Também haver Notícia De registros fósseis Não propriamente Do cismo mudo Mas de algum De algum seu Antecessor Digamos assim Algum seu Ano passado Mesmo também Nos Estados Unidos Califórnia Arizona Desta espécie É que há outros cismos lá Não é? De um ancestral Qualquer Desta espécie Mas mais aparentado Com esta espécie Mais aparentado Com esta Pois Portanto Há aqui realmente Uma linha Uma linha Digamos Histórica Difícil De Sim É muito difícil Definir o estatuto Desta espécie Porque Como te disse Há indivíduos Com diferentes origens E com diferentes comportamentos Mas Ela Tanto quanto se sabe É nativa da Europa Embora já já Há uma grande misturada É que olha Como os pomos Os famosos pomos domésticos O pomo das rochas Nós sabemos Que ainda há populações Que vivem em estado de selvagem Até nas arribas Da costa vicentina Por exemplo Só que isto também Está cheia de aves domésticas De todo lado E em certos sítios Em que haja Ambas as populações Tu se calhar Não consegues distinguir Uns dos outros Eventualmente consegues A nível comportamental Porque a nível da plumagem Isso na maior parte dos casos Já não é possível Portanto O que sabemos É que havia populações originais E que hoje há domésticos misturados Portanto é uma situação Que tem algumas semelhanças Pronto E agora Ainda falando da situação Como doméstica e selvagem Vale a pena referir a situação Na Península Ibérica Na Península Ibérica Até recentemente Recentemente esta ave Praticamente só existia Como ornamental Porque como eu disse Esta ave distribui-se mais Por latitudes temperadas E nós já estamos Nas zonas mediterrânicas Só que Nas últimas décadas Eles têm estado A expandir-se para sul Na Europa E ao expandir-se para sul Eles começaram A colonizar o norte de Espanha E já há Registos de modificação Em Espanha No norte Não muitos Mas há E estão-se a expandir E E portanto É possível Que eles comecem A ocupar de forma natural A Península Ibérica Não estou a falar De aves de jardim Estou a falar Destas selvagens E E depois sobre isto Também é preciso dizer o seguinte Embora eles na Europa Sejam parcialmente residentes Acontece aquilo que acontece Com outras espécies Que é as aves Das regiões mais frias Lá está Isto alimenta-se em lagos Os lagos podem congelar No inverno E então as aves Das latitudes mais elevadas Ou mais a leste Das regiões mais a leste Podem migrar E o que se sabe É que Em Espanha E até em Portugal Aparecem de vez em quando Cisnes Não é nos lagos das cidades É nos estuários Ou em lagoas E que A origem nem sempre é conhecida Aliás na maior parte Dos casos não são Mas sabe-se que há mais registros Desse no inverno E há um caso curioso Na ilha de Menorca Que é nas Baleares No inverno de 1989-90 Apareceram lá oito Oito cisnes Em Menorca Dos quais um Tinha a anilha Da Hungria E sabe-se que No inverno de 1962-63 Que foi conhecido Por ser muito rigoroso Apareceram centenas deles Na Galiza Portanto Sabe-se que há Aparecimento de aves Que migram Que aparecem por cá Na península No inverno de vez em quando Atualmente Já se sabe Que eles estão a edificar No norte Como eu disse Portanto nomeadamente Na Catalunha Na Cantabria E na Galiza E que estão Num processo de expansão Isto é aquilo Que se pode dizer Sobre a situação Na península de Érica Como é que é O estatuto de conservação Desta ave? Não está ameaçado É pouco O estatuto de ameaça É a lista de condição Pouco preocupante Lista de condição Mas esta Nós Numa das conversas Recentes Que tivemos Neste caso Sobre o Strumin Falávamos também Do caráter invasor Esta ave Dá a sensação Que em alguns sítios Também Também não é Propriamente Muito bem vista Na medida em que Ela é muito agressiva Na altura da reprodução E Que alimenta-se Digamos De uma grande quantidade De matéria Matéria Eles alimentam-se De matéria vegetal De matéria vegetal Sim Portanto Alimentam-se De De vegetação aquática E podem consumir Imensa quantidade Podem consumir 3 a 4 quilos Por dia Que é imenso Agora Eles Estão a causar Alguns problemas De conservação Nomeadamente Nas zonas Onde foram introduzidos Precisamente E há estados Nos Estados Unidos Na costa leste Que é onde eles Estão mais disseminados Por exemplo Estados como Rhode Island Delaware Maryland E Virginia Já São 4 estados Que estão a tentar Controlar o crescimento Da população Desta árvore E portanto Já fizeram Já fizeram Várias medidas Para Enfim Tentar travar Este crescimento Portanto E por exemplo Delaware Isto é considerado Uma praga Formalmente E portanto Eles conseguiram Eles conseguiram Reduzir imensa A população Para um número Muito pequeno De indivíduos Só que pronto São programas Agressivos E depois Estas coisas Caem muito mais Desculpa Caem muito mal Na opinião pública Que são programas Mais agressivos Que se calhar Avisam diretamente Os adultos Eu não estive A ler detalhes Mas é o que está Implícito Nesta descrição E portanto Às vezes Também fazem Controle de ovos E etc Só que Aquilo está A se expandir E mesmo na Europa Que é a região Onde eles são nativos Mas há as tais Populações Não selvagens Eles estão a se expandir Eu já disse Que estão a se expandir Para sul Para a Península Ibérica Mas estão a se expandir Também para norte Para leste E para o oeste Portanto Claramente A espécie Está em expansão Na Europa E a população Atual Está estimada Em 80 mil A 120 mil Casais Que é bastante Para uma ave tão grande Dos quais 25 mil Do Reino Unido O Reino Unido Está cheio deles Por isso Talvez é que eu tive Tanta facilidade Em observá-los Quando fui a Inglaterra E E portanto É esta a situação Que nós podemos Encontrar neste momento Também ali Uma coisa engraçada Sobre Sobre esta espécie Que tem a ver Com O facto Que nas crias Quando nascem Poderem aparecer Alguns Exemplares Aqueles normalmente São cinzentos Quando nascem Quando aparecem Uns brancos Que eles chamam Polis Não sabia Essa parte nunca tinha ouvido Acho que é uma alteração genética E estes que acabam Quando acabam Por crescer Não ficam com as patas pretas Ficam com as patas cordosas É tipo um Será? É tipo albino? Tipo albino Tipo albino Tipo albino Tipo albino Tipo albinismo É assim Uma coisa Uma certa piada As maiores ameaças A estas espécies Eles não têm um estatuto De ameaça A espécie não está ameaçada Mas como qualquer espécie De ave selvagem Tem fatores de ameaça Que são particularmente Que têm mais incidência E que no caso Esta espécie São duas Por um lado É a gestão de chumbo Estas aves aquáticas Que se alimentam Desta vegetação aquática Nos fundos Andam sempre ali A rapar o fundo Das águas pouco profundas E o chumbo Que quando é usado Na caça Embora agora Já seja mais Já seja muito mais Limitado o seu uso Mas tem aqueles grãozinhos Que se vão espalhando E as aves ingerem o chumbo O organismo Não consegue Eliminar o chumbo Que é um tal pesado E isso dá origem A uma doença Chamada saturnismo Que afeta imensos anantídeos E portanto É um dos problemas Que pode afetar os cismes Por isso é que hoje em dia Há leis cada vez mais restritivas Relativamente à A utilização de chumbo Na caça Outro problema Que pode afetar Esta espécie São as colisões Com linhas aéreas Eles voam São grandes Pesados E de vez em quando Há também Fatalidades causadas Por essas colisões Esta Não é migratória Tu tinhas referido À bocado A esta espécie Ela poderá ser empurrada Eventualmente De um lado para o outro Mas tende a ser residente Como eu disse As populações Mais do norte E do leste Podem ser Parcialmente migradoras E o que se explica Naturalmente Pelo facto Eles se alimentarem Em lagos E que nas zonas De clima mais Severo no inverno Que é o caso Do norte e do leste Esses lagos Congelarem Portanto eles terem Que ir À procura De De locais Onde se consigam Alimentar E portanto Por isso é que Não é por acaso Que este caso Que eu referi Das oito Que apareceram Nas Ilhas Baleares Vinha da Hungria Que é um país do leste Que é um país Que arrefece muito Não vinham do Reino Unido Que é onde há mais Mas sabe-se que aparecem Mais No inverno Não é todos os anos E não são muitos E repara Apesar de aparecerem cá Assim no meio De Lagoas Ou de estuários Também há introduções Não é só nas cidades Há um caso conhecido No Baixo Salentejo Em que Há um açude Em que andam lá Sempre uns 15 Ou 20 cisnes Porque tanto Quando eu ouvi dizer Foi o dono Da propriedade Que resolveu Introduzir lá Cisnes brancos E cisnes pretos E as aves Andam sempre lá E depois De vez em quando São observadas Noutros assuntos da região Porque eles voam Portanto Há introduções A nível local Depois se for por si E essas aves Dispersam-se E isso pode atuar Como foco de dispersão Depois também pode acontecer Que há aves Que chegam cá no inverno E chegamos àquela situação Em que a partir de certa altura Tu já não consegues Distinguir O que é que é selvagem Do que é que não é selvagem Não é por acaso Que em Portugal Esta espécie O Comitê de Raridades Classificou o cisno mútuo Na categoria D A categoria D É uma categoria Que está reservada Às espécies Cujo origem Não se consegue determinar Ou seja Se for uma ave selvagem É a categoria A Se for uma ave Exótica introduzida É a categoria C E se for uma ave Uma fuga de cativeiro Que se sabe Fuga de cativeiro É a categoria E Mas depois há Umas quantas espécies Não são muitas Estão na categoria D E o cisno mútuo Está na categoria D Há muitos anos Porque até hoje Não se conseguiu Determinar Se ocorreram ou não Aves genuinamente Selvagens em Portugal Mas será de admitir Que Mesmo aquelas Que possam ter Resultado de fugas De cativeiro Acabam por ser Aquilo que Tu há bocado Chamavas Portanto Uma ave Silvestrada Sim Como é a mistura E aparecem aves Supostamente selvagens No inverno Eu não sei Quando é que esta ave Vai sair da categoria D Se a população Que tem edificado No norte de Espanha Está de selvagem Se expandir para o norte De Portugal E eu já ouvi Indicações Que isso poderia estar Para breve Porque elas Estão A edificar muito Perto da fronteira Portuguesa Sei que não Passaram já No norte Nesse caso Eventualmente A espécie Poderia passar A ser considerada Nativa Mas não sei Não consigo prever Como é que vai evoluir Nem a situação Da espécie Nem a mudança De categoria Há ainda uma curiosidade Diz Diz Não Ia referir Uma curiosidade Antes Me esquecesse Que é apenas Uma curiosidade Acerca desta ave Esta ave Sabes que há muitos países Que têm a sua ave nacional Portugal não tem Mas há muitos países Que têm uma ave nacional Que pode ser oficial Ou não ser oficial Um dos países Que tem a ave nacional É a Dinamarca E a ave nacional Da Dinamarca É o cisne mudo E não se sabe porquê Pensa-se Eu pelo menos li Esta hipótese Algures Que isso poderia ser Por causa do conto Do Hans Christian Andersen Sobre o patinho feio Que era aquele conto Conhecido Que diz que o patinho Que o patinho Nasce feio Mas depois transforma-se Num bel cisne Como ele era dinamarquês Eventualmente Terá sido por isso Não sei se é a verdadeira Razão ou não Mas a verdade é que A Dinamarca Escolheu esta Espécie Como sendo a sua ave nacional Esta ave Também se encontra Lá para as Novas Zelândias E a companhia limitada Que ao fim e ao cabo Neste momento Sim, sim Eu quero referir Ela como ave De decoração Digamos assim De jardins Acabou por ser levada Para quase todo o lado Pois eu creio que Referir há pouco A lista dos países Onde ela foi introduzida Portanto América do Norte Japão Austrália Nova Zelândia África do Sul E Marrocos E é curioso Já agora Referir que Portanto O cisne mudo Que é nativo da Europa Foi levado para a Austrália E o cisne preto Que é o signo de tratos Que é nativo da Austrália Foi trazido para a Europa Nós também temos cá Cisnes pretos Exatamente Andamos a levar Os cisnes europeus Para a Austrália E os cisnes australianos Para a Europa Ou seja Esta história Da aclimatação E da importação De exóticos É bidirecional Enfim Seja como for É sempre uma visão Engraçada Ver um bicho Desta dimensão E Em ambiente Natural É algo interessante Sim, sim Até realmente Este problema De ser um bicho Relativamente feroz Quando está Em época de acasalamento Sim, há várias espécies Como o gás do Egito Também é muito feroz A sua prólica Portanto São aves agressivas Estão também A fazer aquilo Que lhes compete Enquanto Enquanto Projudicadores Enfim É o que é Olha, Gonçalo Muito obrigado Mais esta conversa Obrigado eu Chegamos ao fim do tempo Brevemente Voltaremos A um novo tema Para continuar A falar Dessas observações No meu Périto pela Europa Em que vamos Abordar também Algumas espécies Que não são muito comuns Em Portugal Fica aqui desde já Esta foi a 59ª espécie Esta foi a 59ª sim Exatamente Brevemente haverá Então Mais qualquer coisa Sim senhor Então olha Até à próxima Muito obrigado Obrigado Até à próxima Obrigado 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 Obrigado